Estamos indo dar um passeio com a Nunu na praça. Fala Nunu, por que não? Dá boa tarde, galerinha. Boa tarde, galerinha. Dá boa tarde, galerinha, Nunu. Dá tchau pra galerinha. Saiu? Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o like e ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo. Galerinha, e este é o lugarzinho que eu trago as crianças pra dar uma brincadinha, né? A felicidade. A gente tá voltando uma bicicleta pra Agatha e uma bicicleta pro Gabriel agora. É um lugar simples, mas que as crianças se divertem. Isso que importa. Tá gostando, Manu? Dá tchau pra galerinha. A gente chega aqui na praça e olha aqui o que a gente acaba de encontrar pra doação. Tô até experimentando aqui. Serviu no meu pezinho. Parece que tá até me esperando. Presente de Deus. Olha que gracinha. Novinho. Olha, galerinha. Tudo novinho, olha. Vergonha é roubar e não poder carregar. E esse daqui é tudo pra doação, ó. Estava tudo me esperando porque é tudo meu tamanho. Deus da providência. Eu vim aqui agora trazer as crianças pra brincar na praça, aqui na pista de skate. E olha aqui o que Deus deixou pra mim. Eu tirei roupa, doei roupa e olha aqui a providência de Deus. Galerinha, tenha uma certeza que quanto mais você abençoa, mais você é abençoado. E mesmo a gente sendo falho, Deus é sempre fiel com a gente. Eu tirei roupa das crianças, roupa minha, sapato, doei. Fiquei precisando de alguns pares de calçado fechado porque veio frio. E olha aqui, ó. Nem precisou comprar. Quanto mais a gente agradece, mais a glória de Deus desce. Estou indo pra casa abençoada por Deus. Compras. 0800 grátis. Reto do céu. Presente de Deus. O papai chegando lá embaixo, no meio das árvores. O que será que ele foi fazer? O papai chegando lá embaixo, no meio das árvores. Olha ali, Nanu. Olha lá, Nanu. Olha lá, Nanu. Galerinha, esse foi o vídeo de hoje. Se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E fiquem todos com Deus. Tchau.